Trafic Cruise Trafic Cruise سمجھو اور مانو سب ان کو کیا کہتے ہیں Trafic Cruise سمجھو اور مانو سب ان کو کیا کہتے ہیں Trafic Cruise لائل لائٹ کہتی ہے Ruk jai o sofá Dúserei Niklenghe pehle Dori deir karo sabar Yeh kehethe hai Traffic rules Yeh kehethe hai Traffic rules Yeh kehethe hai Traffic rules Yeh kehethe Traffic rules Narangi light keheti hai Tcheheru Dekho Idhar Udhar Koi kari ho kar kahi Duh tum karlo Par saadak Yeh kehethe hai Traffic rules 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 Hari light keheti hai Chalou tumhari bari hai Jaldi karlo Par saadak Phrir tujhe ki bari hai Yeh kehethe hai Traffic rules Yeh kehethe hai Traffic rules Jaldi karlo Traffic rules Traffic rules Hara com a mãe, traffic cruz Tô com a honra, a heart-se Porque é tudo isso, é traffic cruz Traffic cruz, traffic cruz Hara com a mãe, traffic cruz Tô com a honra, a heart-se Porque é tudo isso, é traffic cruz Tô com a honra, a heart-se 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 Tô com a honra Tô com a honra, a heart-se 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 Música 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 DEEP चले हैं घर घर देखो RENGOLI से सजा है आंगान Roshn की लरिया है डाली JAKUMOKUMAK आए तिवाली Música 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 Núi núi, pus as coisas de comer, núi núi isso de comer, núi núi isso de comer, núi núi, vencer esquilhá, a gente de 그�ida. O que é isso? E aí 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 E aí